O Legislativo Diplomenal está com inscrições abertas para as escolas do município que desejam participar do programa Vereador Mirim em 2020. Os educandários precisam estar inscritos para que os alunos possam se candidatar às vagas. A inscrição é aberta até o dia 23, a inscrição para os educandários que têm interesse em ter um parlamentar Mirim, um vereador Mirim no próximo ano. Então, nesse primeiro momento, a ideia é saber quais escolas têm o interesse, para que depois a gente consiga entrar em contato com elas e mostrar o passo a passo da eleição Mirim. Então, nesse primeiro momento, é só demonstrar o interesse. Aí, posteriormente, a gente entrará em contato para a inscrição dos alunos que têm vontade de ser candidato a vereador Mirim. Então, as inscrições das escolas são até o dia 23 e, a partir daí, também abrem-se as inscrições para os alunos, é isso? Isso. Posteriormente, do dia 28 ao dia 13 de setembro, é a inscrição dos alunos, daqueles educandários que se inscreveram. Então, se, posteriormente, o aluno tiver interesse em ser candidato a vereador Mirim, mas sua escola não fez a inscrição prévia, que vai até nesta sexta-feira, infelizmente, o aluno não poderá ser candidato. Então, ressalva a importância das escolas se inscreverem e, posteriormente, os alunos poderem se inscrever e ser candidato a vereador Mirim. Para se candidatar para o pleito de 2019, os alunos precisam preencher alguns requisitos. O requisito é estar cursando do sexto ao oitavo ano e não ter idade superior a 15 anos. Está aberto para escolas municipais, estaduais e também para as escolas particulares. Os vereadores Mirim têm sessões ordinárias quinzenalmente e intercaladas nos períodos matutino e vespertino. O programa é parceiro das escolas e serve para o desenvolvimento dos estudantes. Um programa que já está aí completando 20 anos, que forma líderes, não somente líderes partidários, mais líderes para viver em sociedade, para fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, é um programa de superimportância. Ele, além do vereador Mirim, que tem a oportunidade de vir aqui, de ser parlamentar Mirim durante o ano, ele transforma a sociedade que vive, o seu educandário e também a comunidade como um todo. Então, acredito que vale muito a pena ter essa experiência. O que é isso?